Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalho Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor. Mais informações a respeito do meu trabalho, cursos online, redes sociais como Instagram, Twitter, tudo, os links todos na descrição deste vídeo, bem como os links das empresas apoiadoras deste canal. Não se esqueça de dar aquela chegada no meu curso online de composição em fotografia, que está à venda. Muita gente me pergunta uma coisa sobre o curso online de composição em fotografia, que é se tem um prazo para matrícula nele. Não, ele é um curso feito como ensino à distância pleno. Ele, uma vez pronto, ele tem todos os exercícios, todas as mecânicas de aula para que a pessoa compre, já comece a assistir às aulas e já possa ir praticar. Então, ele não tem uma data, ele não é um curso por turma, ele é um curso já fechado, já pronto para consumo. Então, não tem, ele vai ficar em vendas constantemente. Não tem uma data limite, não. Porque às vezes a pessoa, ah, eu estou com o cartão de crédito meio apertado esse mês, não vai dar para comprar, mas queria comprar, mas quero saber se tem data de matrícula. Está resolvida essa questão. Já que eu estou falando do curso online de composição em fotografia, dá uma olhada na chamada do curso. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. Ah, e falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você, inclusive se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais! Você viu a chamada do curso de composição e hoje com suco de laranja. Para as pessoas que se preocupam com a minha hidratação e agora também com as vitaminas. Vamos lá! A Canon lançou a EOS 90D e a Canon colocou junto no mercado a EOS M6 Mark II, a linha M de mirrorless APS-C da Canon. E aí? O que muda? Compra ou não compra? Devo me preocupar ou não? Ah, vale a pena o upgrade? Vamos falar disso um pouquinho. O que esperar da câmera? Porque eu só vou saber direitinho quando eu puder pôr as minhas mãos em cima deste equipamento e fazer um review completo. mas de um monte de coisa que eu conheço muito bem dos equipamentos da Canon. Assim sendo, tem várias coisas que eu posso falar. Eu vou falar da 90D e da EOS M6 Mark II e vamos tentar fazer isso de um vídeo de 15 minutos no máximo. Tem várias observações. Primeira, 90D e EOS M6 Mark II são câmeras com 32 megapixels. Volta lá no vídeo que eu falei o que esperar da Sony A7R4 com seus 60 megapixels. 32 megapixels num sensor APS-C. Se a gente projetar isso para o full frame, a gente vai ter um sensor full frame de 60, 70, 80 megapixels. Eu não fiz a conta. Eu acho que dá 80 megapixels. Mas se você projetar o tamanho com a densidade de pixels, você vai chegar lá nessa faixa desses sensores aí como o da Sony com 60 megapixels e como a câmera que a Canon vai lançar que parece que vai ter 80 megapixels. O que é a primeira coisa para conversar quando você fala de uma montanha de megapixels num espaço? Você precisa de lente. Você precisa das melhores lentes, os melhores vidros que você pode pôr na frente do seu equipamento. Então, tá lá. Você tem a 18-55 do kit com a sua 60D, 80D, 70D. Qual é a anterior que você tem? E você usa aquela 18-55 do kit? Você vai comprar. Você já está meio que subutilizando a resolução da sua câmera. Cada lente do kit dá para fazer muita coisa com ela, claro. Mas é o melhor que dá? Lógico que não. Então aí você vai pegar uma câmera com mais megapixels. Se ela tem mais resolução, ela demanda mais nitidez da lente. Se ela demanda mais nitidez da lente, você precisa de lentes melhores. Então aí a gente começa a falar, por exemplo, daquela EFS 17-55 2.8 IS USM, que eu acho que é a melhor lente de kit para câmeras APS da Canon. Porque é uma lente quase de qualidade da série L, mas para câmeras APS-C. A gente começa a falar de uma necessidade. Ah, a 51.8 talvez já vai começando a dar aquele limite da existência dela e precise aí da 51.4, por exemplo, que é uma lente com um pouquinho mais de capacidade. Você vai investir em corpo de câmera sem investir em lente? Fica onde você está e não compra nada. Porque você não vai conseguir ver muito do upgrade se você não colocar os vidros adequados. E ainda, você coloca vidros adequados e coloca um filtro porcaria na frente da lente, estragou tudo. Então pensa que você vai gastar mais dinheiro em lente, em filtro e depois em computador, para arquivos maiores. Tudo aquilo que eu falei no vídeo da Sony segue valendo. Não vamos perder tempo falando de novo. Então volta lá, Sony A7R IV, o que esperar dela? E tudo que eu falei lá sobre a altíssima resolução e tal, segue valendo para qualquer câmera com alta densidade de pixels num espaço. Os sensores APS-C, já no meu entender, estão no limite operacional deles na faixa de 20, 24 megapixels. Aí a Canon está puxando isso para 32. No review eu vou saber se isso está funcionando, se isso vai gerar qualidade, se isso não vai ter problemas com difração causada pelas lentes, se a gente não vai ter problema de ruído de imagem. Vai que a Canon conseguiu aí uma evolução tecnológica interessante. Isso a gente vai saber no review. Por hora, nas tecnologias atuais conhecidas, 24 para 32, 24 já era meio que limite, 32 megapixels talvez seja um pouco de resolução demais num sensor APS-C, assim como 80 megapixels num sensor full frame, assim como 60 que a Sony já colocou. Tudo que eu tinha para falar desse assunto está lá no outro vídeo. Bom, vou colocar uma tabelinha na frente de vocês aqui, só para pôr aspectos fundamentais que vale a pena prestar atenção. Eu vou pôr a 90D, a 80D, a M6 Mark II e a RP, EOS RP full frame que eu tenho aqui. Por quê? Porque elas estão todas em preço parecido. Lógico que a 80D agora está mais barata, mas no preço de lançamento, a 80D custava o mesmo que a 90D está sendo lançada agora. 80D, 90D e M6 Mark II são câmeras APS-C, a EOS RP é uma full frame. 80D com 24 megapixels, depois 90D e M6 Mark II com 32 megapixels, acho que é 32,5 e a EOS RP com 26 megapixels. O tamanho de arquivo que isso gera, gente, vale, voltando aqui, muita gente me pergunta em tamanho de arquivo e tamanho de impressão. Você pega o tamanho da lateral de um arquivo, tantos pixels que ele tem, e divide por 300, você tem a resolução melhor de impressão que tem, que é 300 pontos por polegada. Então, você vai dividir por 300, você vai saber quantas polegadas, aí depois você pega essas polegadas, converte para centímetros, e aí você tem o tamanho de impressão ideal que você obtém de um arquivo. De qual resolução for, é só fazer a conta. E aí, qual é o tamanho máximo de impressão que você chega? Faça essa mesma conta, não para 300 DPI, mas para 150. 150 você vai chegar no tamanho máximo, que é o quê? O dobro do que você tinha chegado em 300. Ok? Então, vamos lá. Na 80D, você tem um arquivo com lateral de 6.000 pixels. Na 90D, são 6.960 pixels. Isso significa que você vai de um arquivo de 51 centímetros de impressão para um de 59 centímetros de impressão. Não é muita diferença. A ERP com seus 26 megapixels chega a 53 centímetros de impressão. Então, nenhuma delas passa dos 60 em 300 DPI. E se a gente faz a conta para 150 DPI, a gente vai chegar a 1 metro, 1 metro e 10, nessa faixa, 1 metro e 20 de largura de impressão. Você tem câmeras com 45 pontos de alto foco, no caso de 80D e 90D. E você tem mirrorless, que só trabalham com dual pixel AF pelo visor ótico e pelo live view, no caso com 5.400 pontos de foco na M6 e 4.700 pontos de foco na ERP. Ambas trabalhando a sensibilidade de menos 5 EV, enquanto 80D e 90D trabalhando a sensibilidade de menos 3 EV. Qual a diferença do sistema de foco da 90D para 80D? Que até aqui eu não falei das diferenças fora da resolução. A primeira coisa observável é o ITR, o Intelligent Tracking, que é um sistema de focalização da Canon presente na 1DX, na 1DX Mark II, na 7D Mark II, na 5D Mark IV também, e que foi agora portado para dentro da 90D. Isso difere ela da 80D. O Intelligent Tracking consegue maior precisão, maior velocidade, mas principalmente maior precisão no acompanhamento de movimento quando você está fotografando pelo visor ótico, com os 45 pontos de foco. Então se você fotografa esportes, dança, shows, isso pode fazer alguma diferença. Não é radical a diferença, mas é uma evolução sobre o sistema de foco. O que mais que a gente pode observar? FPS, velocidade, fotos por segundo aí, frames per second no caso, mas a gente pode traduzir para o português mantendo FPS, fotos por segundo, de 7 na 80D, 10 na 90D, 14 na M6 e 5 na RP. Aqui é uma diferença consistente para observar, porque é o seguinte, até aqui por resolução estava dando na mesma. Por sistemas de alto foco, a RP estava levando certa vantagem junto com a M6 Mark II, com seus menos 5 EV e cobertura total de pontos de foco em toda a visão de enquadramento. E a 90D com apenas uma ligeira vantagem sobre a 80D. Quando a gente chega no FPS, a gente está falando de 10 contra 7, ou 10 contra 5, no caso da RP, ou ainda 14 contra 5, 14 contra 7. Isso significa que a M6 Mark II e 90D são câmeras bem mais rápidas, elas são mais velozes no disparo do que a 80D e do que a RP. Se a sua fotografia é a fotografia de esportes, de dança, pode fazer diferença. Se você quer, num evento como um casamento, ter todos os cliques da noiva jogando buquê, até que as pessoas se estapelam atrás do buquê, mais fotos te dão a chance de um momento capturado melhor. Não acho que 5 FPS seja lento, e nem acho que 14 seja necessário. Mas essa faixa de 7 que a 80D faz, aos 10 que a 90D faz, eu acho que a gente tem um número bem achado aí. 10 FPS, mais do que isso eu juro que é desnecessário para quase tudo quanto é atividade da fotografia, mas 10 FPS faz uma diferença sobre o 7 ou o 5. Então se você fotografa muito coisas ágeis, a RP é menos a tua escolha, e uma 90D é mais a tua escolha. A 90D implementou uma mudança ergonômica atrás dela, que vale ser mencionada, que é o joystick para seleção de pontos de foco, o que agiliza um pouco a operação de focalização. Sobre a 80D ainda tem o fato dela ter vídeo em 4K a 30 quadros por segundo, Full HD até 180 quadros por segundo, e o 4K sem o crop, considerando que já é uma câmera com o crop, ou seja, é uma câmera PSC. Então só não está diminuindo mais o sensor. Tem estabilização digital de filmagem que não tinha na 80D. Nesse ponto aqui, vamos falar do upgrade. Porque se você tem o SRP, você já tem vídeo em 4K, você já tem estabilização digital de imagem, você tem uma câmera full frame que faz 5 fps. A não ser que você precise muito de velocidade, não tem o que você estar olhando na 90D, na M6 Mark II. Já se você tem a 80D ou anteriores, há de se considerar que aumentou o fps, aumentou a resolução, aumentou a capacidade de tracking de movimento do foco e aumentou bastante os recursos de vídeo com a inclusão do 4K, com a inclusão dos 120 quadros por segundo. Então se você é mais do mercado de vídeo, leva em consideração que é um potencial de upgrade mais considerável sair da 80D para 90D. Agora, se você é do mercado de foto, 7 fps para 10, o Inteligent Tracking 24 para 32 megapixels, pode não valer. Pode não ter nada que vá te adicionar aí. Ah, você está vindo não da 80D, mas da 70D com 20 megapixels, aí a gente já fala de uma mudança maior. Você está vindo da linha Rebel, você tem uma T6i, por exemplo, uma T5i, que são mais antigas, T3i. A gente está falando de um upgrade sólido. Então vamos pensar, em relação a onde você está, o que você ganha. Para quem está na 80D, fotograficamente, ganha coisas com a 90D, mas não é que ganha muito, porque nenhuma evolução de uma geração de câmera muda muito. Então você tinha lá, aliás, na linha de dois dígitos da Canon, da 10D para 20D mudou pouca coisa. Aí você pegava da 10D para 30D, já era mais consistente. Então duas gerações de câmera costumam dar um intervalo. Então se a gente olha da 80D para 90D, não muda tanta coisa. Muda, mas não é tanta. Agora, da 70D para 90D a gente enxerga um gap maior, a gente enxerga um intervalo maior. Então dependendo de onde você está no seu equipamento atual, vale mais esse upgrade ou não. O que eu espero da 90D é que ela desempenhe muito bem e da M6 Mark II também. Estou falando menos da M6 Mark II porque quase ninguém tem a M6. Ninguém sabia que a 80D tinha uma câmera gêmea que é a M6 e a M5. Ela tinha duas gêmeas, 80D, M6 e M5 eram câmeras muito próximas, com a diferença que a M5 não tinha o EVF, o visor eletrônico junto, além do LCD e a M6 não tinha o EVF. Aí veio a M6 Mark II. A gente espera ainda a M5 Mark II adiante. Então tem 90D, M5 Mark II e M6 Mark II são gêmeas, sendo que a 90D é uma DSLR, a M6 Mark II é uma mirrorless sem EVF só com o LCD, o EVF é opcional e a M5 Mark II terá o EVF, exatamente o que ia acontecer com a M5. Então a 80D tinha essas duas gêmeas que quase ninguém tem no Brasil, por isso que não se fala delas, e a 90D terá essas duas gêmeas, M5 Mark II e M6 Mark II com capacidades todas muito semelhantes, variando uma com EVF e outra sem, uma é DSLR e as outras são mirrorless e é meio que por aí. Os sistemas de focalização serão os mesmos na M5 Mark II e M6 Mark II a M6 Mark II tem detecção de foco de olho, de rosto e a 90D tem detecção de rosto no live view e também de olho. Então é a primeira DSLR com controle de foco por olho que se eu não estou enganado, primeira DSLR com controle de foco por olho no live view. Temos aí também essa evolução. se vale o upgrade é difícil falar para vocês. Eu espero que ela vai desempenhar maravilhosamente bem como a 80D desempenhou. A 80D é uma câmera sensacional, acho que 4 ou 5 vídeos aqui no canal sobre ela. E a 90D então tem uma responsabilidade adiante e considerando os pontos que foram melhorados nela em termos de engenharia, as evoluções que foram embarcadas nela, eu tenho certeza que é uma câmera que vai desempenhar muito bem. Se vale ou não vale o upgrade é muito pessoal, muito subjetivo. Eu não tenho mais a 80D troquei ela pela RP. A minha necessidade pela RP já foi explicada aqui no canal, ela era uma resposta melhor para fazer par com a 6D Mark II, outra câmera que eu tenho aqui. E assim a 80D perdeu o espaço dela aqui. A 90D não terá um espaço no meu workflow de trabalho porque os pontos que ela adiciona de velocidade não são muito necessários para mim e o meu kit hoje então está redondo o suficiente para não haver nenhuma necessidade de sair da RP e ir para a 90D por exemplo ou para a M6 Mark II. O meu kit está redondo do jeito que ele está hoje. Você vai avaliar se você precisa mais de velocidade e está olhando a RP, está olhando a 80 e a 90D, M6 Mark II, você precisa de velocidade, seu olhar vai mais mesmo para a M6 Mark II ou a guarda a M5 Mark II ou para a 90D. Se o seu olhar vai para muita sensibilidade ISO, sei lá, você vai fazer astrofotografia e tal, seu olhar vai apontar mais para a RP porque é o que se espera naturalmente de uma full frame e cuja densidade de pixels é menor do que a dessas APS-C. Você tem 26 megapixels na RP contra 32 aqui. Então o que acontece é que você terá um resultado de ISO melhor na RP do que na 90D. Isso eu tenho certeza. E mesmo sem testar a câmera é um fato objetivo. Mesma coisa para a M6 Mark II. Então assim, se tuas necessidades forem muito apontar para a sensibilidade ISO, leva em consideração a RP nessa faixa de preço. Se a sua necessidade for apontar mais para a velocidade com acompanhamento de foco, com muito disparo e tal, 90D, M6 Mark II, M5 Mark II que ainda deve vir por aí, é mais para onde você vai olhar. Se tamanho de câmera te importa, você vai olhar um pouco mais para as mirrorless e não para as DSLR e assim por diante. Se vídeo te importa e hoje você está no 80D ou abaixo dela, olha para a 90D e olha também para a M6 Mark II e para a M5 Mark II quando ela vier. E olha para a RP se você tem as necessidades de ISO. Muita gente pode falar assim ah, o 4K na 6D na RP tem crop, um crop de 1,7 o que deixa ela praticamente na mesma área do APS-C sem crop dessas outras. Então é meio que 6 por meia dúzia. Não se importem muito com isso. Tá bom minha gente? Então sobre assim, o que esperar da 90D é uma câmera brilhante. O que esperar da M6 Mark II igualmente brilhante? Se elas são para você é o que você tem que parar para pensar. Todas as câmeras novas no mercado nos últimos, sei lá, 5 anos são excelentes. O resto é você precisar ou não dos recursos, saber usar ou não e assim por diante. Para quem busca upgrade depende um pouco do ponto que você está. Sendo fotógrafo e tendo uma 80D eu não sei se eu iria para a 90D a não ser que você já usou o equipamento bastante, já obteve bastante lucro com ele, já está lá com o obturador, sei lá, em 200 mil fotos é difícil fazer a contagem de cliques na 80D mas em assistência técnica eles dão esse valor. Você chegou lá 200 mil fotos aí você pensa talvez minha câmera vai chegar no fim da vida útil do obturador vou gastar com a manutenção para trocar o obturador é, talvez seja melhor trocar de câmera. Vai que é esse o ponto? Aí tudo bem. Mas se não, se você não está com a sua 80D no osso não há uma necessidade de sair correndo atrás da 90D não. E falando um pouco de um vídeo que eu tenho aqui a morte da DSLR porque assim a morte da DSLR tem um ano acho que esse vídeo uns oito meses não sei algo entre uns sete, oito meses e um ano. E aí a Nikon anunciou o desenvolvimento da D6 a Canon coloca 90D no mercado e a Canon vai colocar um DX Mark III no mercado. E mais alguma coisa ainda que eu ouvi falar. Mas... Então, ué a DSLR não estava morta Armando? São os últimos suspiros da DSLR. Os últimos modelos que a gente está vendo entrar no mercado com bastante desenvolvimento com certa força dos fabricantes na parte de marketing. A gente não vai ver muito mais investimento em DSLR fora dessas. Por causa dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020 você vai ver a Nikon lançando a D6 a Canon lançando a 1DX Mark III a Sony deve lançar um par de mirrorless uma A9 Mark II justamente todas focando nas câmeras para esportes para os Jogos Olímpicos. E... E a Canon lançou o que? Uma DSLR rápida que é a 90D já mirando esse foco também. Mas... Tem muito mais lançamento de mirrorless do que DSLR nos últimos 2, 3 anos. Tem muito mais lançamento de lentes para mirrorless do que para DSLR. Então não muda nada do que eu falei naquele vídeo a morte da DSLR mas como eu disse naquele vídeo não entra em pânico. Não tem a menor necessidade de entrar em pânico porque no mercado brasileiro as coisas são mais devagar e um equipamento que é visto como obsoleto num mercado muito tecnológico como o mercado japonês ele será ainda relevante depois de ser visto como obsoleto lá ele será absolutamente relevante no Brasil por anos. Então o nosso mercado tem particularidades que precisam ser observadas. Tá joia minha gente? Era isso. Então o que eu espero dessas câmeras novas? Todas ótimas. Vai ter review delas aqui no canal? Claro que vai. Assim que eu puder puser as minhas mãos em cima delas eu não faço vídeo correndo dizendo ai a Canon superou as expectativas ou a Canon decepcionou todo mundo ninguém testou a câmera ainda. Então não faça essas coisas vocês sabem disso. Belezinha? A gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.